Boa tarde, dia 22 de agosto 2017. Sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Hoje eu vou mostrar uma coisa interessante sobre Color. Bom, o que eu quero mostrar é como é simples de escolher cores. Eu tenho aqui o botão Escolher a cor, eu vou entrar no código dele, btn. Eu vou escolher qualquer um, ponto color. E aqui eu posso botar uma cor, Black Blue, e assim vai. Mas eu vou fazer diferente. Ponto color, igual, eu vou colocar RGB, e vou dar um Enter. E apareceu aqui o Iser for Funcion. Vamos clicar nele. Vocês podem ver que agora ele já está aqui a questão das cores, ó. Posso pegar aqui, e vou escolher. Bacana, né? Se eu quiser de novo, eu vou vir aqui, e vou escolher uma cor diferenciada. Então, a dica de hoje é escrever RGB, e não entre, e assim escolher qualquer cor. Vamos, então, executar aqui. Eu vou clicar, escolher cor. E aí já ficou uma cor diferencial. Então, pessoal, mais uma dica aí de hoje, simples, mas sempre proveitosa. Isso aí, até mais. Tchau.